Oi gente aqui tá falando ela eu lembro o vídeo de hoje bom começou a nossa mudança olha aqui já começaram a chegar nas caixas de livros e o hora já estava atrapalhando então eu tive que que eu já rodar o ferro mas antes de começar esse vídeo não esquece se inscrever no canal deixar muito like nesse vídeo e ativar o sininho notificações para não perder nenhum vídeo novo então vamos começar a mudança vamos pegar agora daí é só uma brincadeira tá entrando as caixas entrando caixas muito ansiosa daqui a pouco vai entrar a tua cama aqui gente olha o papai aqui já tá fazendo coisas já tá com todas as coisas aqui e o óleo a gente eu tô supervisionando ele vai ser minha função e a mãe já tá tirando coisa e botando no lugar prato faça esse aqui é roupa gente porque eu protegi as louças com roupa né na hora de embalar a gente já vai organizando aqui precisa ficar muita caixa amontoada então pelo menos da cozinha eu já vou colocando no lugar tá bom aí mais tarde vai organizar o meu quarto logo logo sejam vendo esse vídeo a gente já colocou as coisas da lá e eu tinha mudança é assim olha que você meu trabalho olha olha que força tô fazendo aqui trabalho hein eu achei uma coisa incrível tá bom óleo preciso que você se quiete para a nossa mudança acontecer legal gente já dá para perceber que tem mais coisa e a minha cama finalmente chegou que tinha chegado a o meu colchão mas agora é realmente minha cama tá completa e finalmente voltei uma noite na minha cama olha aqui gente vou mostrar pra vocês essa aqui é a cama essa aqui é esse aqui é criado mundo a nossa tv estão chegando acho que tudo vai se organizar agora finalmente e aí mãe como vai a organização na cozinha tentando encaixar aqui as coisas mas vai dar tudo bem direitinho acho que a gente não sabe o que é isso né é onde coloca aquelas panelas de vidro com a base de fogo em baixo para manter que a gente nunca foi isso talvez use na tua festinha de 15 anos né que fechinha que a gente vai ficar bem legal a gente deu tudo certo olha minha cama que eles vão ver a cidade abriu armário e dá tranquilamente eu acho que tá tudo se ajeitando tá o óleo tá aqui na cama que eu deixei a minha TV tá aqui minhas coisas estão aqui aqui tá ficando creme eu tô pensando em deixar a minha estante aqui nessa essa porta nessa aqui nessa parte e você me deixar a minha mesa com meu videogame essas coisas mas o que vocês acham eu acho que não vai dar de botar óleo vai reclamar você tem que aceitar que você é muito mexilhão pode não vai dar para quando eu peço assim porque tem uma estantezinha a poteleira embaixo da mesa então é melhor que eu te ver não fique tipo entre duas paredes eu vou discutir melhor com a minha mãe e aí eu falo para vocês mas eu já trouxe me ficar no mundo sozinha porque ó é verdade é muito forte eu não quero olhar seu quarto uau oi deu tudo né olha aqui agora as minhas portas a porta tá bem boa então abre tudo direitinho né olha dá espaço para abrir só que tava pensando precisa saber se você consegue pegar a minha estante deixar ela aqui tá na estante vai colocar ela aqui e acho que vai ficar pra cá pra ter mais espaço pra cadeira isso é boa ideia só que eu não sei direito por causa do meu ps5 sabe a minha estante ficaria em baixo e a cadeira calma calma a gente vai organizar e aos poucos vai entrando essas coisas aqui gente a mãe e o papai acabaram de voltar com lanche almoço na verdade é quase meio dia na verdade um lanche almoço para a gente poder de energia para fazer isso aqui tá uma bagunça mas eu não vou mostrar muito pra vocês porque eu acho que vocês não querem ver bagunça né mas na hora que estiver mais organizado a gente vai mostrar mostrando como comê-la eu acho que no meu quarto a única coisa que vai conseguir organizar hoje é o guarda-roupa então a gente já começou a separar as roupas aqui essa roupa da minha mãe do meu pai etc mas ainda tem muita coisa e algumas roupas aqui são minhas a minha cadeira que ele está aqui dentro para tirar roupas para ir organizando dentro do guarda-roupa e aí tem que tirar as coisas que estão dentro desse guarda-roupa aqui para a gente começar a organizar nós já começamos a organizar camisetas e roupas como shorts e coisas para o meu armário mamãe está maluca porque não sabe quem ajudar se é eu ou se é o meu pai é verdade tá tudo separadinho já que ainda tem mais esse não tá tudo separado eu tô fazendo ainda separa que aí eu vou te ajudar ao dentro da minha tudo guarda-roupa assim você pode fazer isso e para o meu pai não morrer por causa que olha o que a gente eles estão fazendo olha já tem uma TV zona nesse quarto já temos TV do quarto também já tem cama que eu não tinha mostrado para vocês ainda o banheiro desde o último ano que eu mostrei para vocês como tá legal vamos continuar que ainda falta muita coisa e aí mãe olha lá ela já vende bastante coisa olha a gente esse negócio que eu comprei para organizar calcinha biquíni ai eu achei bem interessante ela deixa assim tudo assim uma revirada pois quando ela quer as coisas ela nunca encontra então acho que assim vai ficar mais fácil de encontrar né tá olha eu vou mostrar como tá vamos abrir o meu armário e temos roupas tá bolsas aqui em cima ainda não temos todas ainda não sei porquê porque já tá aqui camisetas cropped coloridos e brancos camisetas e cropped pretos e cinzas aqui saia shorts top sutiã e mais ali embaixo pijama e roupas de esporte é para ir para o futebol essas coisas e aqui embaixo um chapéu algumas bujingangas vão entrar aí tipo esse como é o nome disso é esse charque esse cachecol cachecol vai ficar aqui vamos organizar daí para o outro lado tá está mais ou menos ainda organizado calcinhas e eu vou colocar aqui ó biquíni também eu nem sabia que você tinha comprado dois era dois um pronto pronto encaixou os dois aqui ó tá aqui alguns casacos e três vestidas bonés e esses bonés eu comprei um negócio para pendurar eles para ficar mais organizado ainda vai chegar com treinagem aqui tem os sapatos tênis chinelos calças calça e chuteira lá embaixo e acho que por enquanto tá tomando forma tá tomando forma tá tomando muita forma enquanto eu e o paulo estamos arrumando olha aqui finíssima sentada no sofá olha ela e o outro bonito aqui e depois vão dizer que arrumaram tudo né né negativo vai pelo menos montar para o estante meu Deus gente parece que não nunca acaba já tem mil coisas diminuindo a quantidade de cacho aqui fora agora já não tem mais tanta coisa aí eu nunca mostrei eu não tinha mostrar minha organização no banheiro né olha aqui gente que não ficou meu banheiro bem organizado eu tinha isso aqui na matrinha escolar só pensei não quero ganhar de coisa do banheiro só preciso de um copinho transparente e também uma coisinha para guardar minhas faixinhas de cabelo futebol esse aqui eu defini assim produtos para cabelo e perfumar perfumar as coisas perfume e esse tipo produtos para skin care então vai no banheiro falta pouco olha o meu tapete eu tô pedindo mitem seis horas e meia depois gente eu acabei de acordar uma tarde inteira talvez só talvez assim eu acordei com uma casa totalmente cheia de caixa agora eu tô não tu dormiu com uma casa cheia de caixa agora tipo quase não quase vazia tá indo olha aqui o cara minha mãe e meu pai já tá até com TV ligada olha aqui o quarto é a mesma coisa a gente tem que misturar já tá com coisas acho que é isso amanhã eles vão me pintar e depois de amanhã eu vou tirar tem coisa aqui olha para a organização a fazer uma coisa que eu pudei aqui no teu quarto chegou enquanto eu tava dormindo mostra direitinho aqui ó organizador de bijus comprei na 100 olha o cabelo da lá ela tá na tragédia só isso que eu tô de boné não chegou menina se chegou lá em floripa ainda agora ver olha eu tô muito triste gente o dia inteiro trabalhando daqui a pouco quando tiver mais organizado a gente termina de mostrar como a galera agora o tour para vocês de como está a casa como ficou já né a primeira arrumação tudo completo nem longe está mas tá bem legal já já bem legal como a nossa mesa de uma pessoa a gente não tem mesa gente porque a mesa daquela casa que a gente não tava era da casa não era nossa então a gente dá vai comprar a sala de jantar é essa ó que lindo né gente e a gente vai agora agora vira para cá né e tem a sala de TV ainda não tem TV a gente vai comprar um projetor é a gente vai comprar um projetor e vai ter projetor aqui aqui ó pá nessa parede e aqui essa cadinha que tem planos futuros mas nem eu tenho planos futuros e o óleo não me deixa em paz aqui óleo não é hora de brincar vamos lá tá bom acho que essa aqui ó tem uns banquinhos tem o skate da Laila as bolas para mim a bolas para mim mijódromo do óleo né que imagem lá na cozinha olha só tudo aqui a cozinha que ela tá praticamente 99 por cento a geladeira que eu chegar amanhã é 99 por cento porque falta a geladeira tá tudo aí ó lavanderia ali ó área de serviço olha nossa nossa máquina para a gente não ficar com roupa suja armário com coisas assim várias coisas agora vamos para o banheiro para os quartos né banheiro tu já mostrou mas tem coisas armários que você bota ah banheiro chefe eu não vou arrumar banheiro já decidi quarto de visitas é pequeno mas uma visita única só um ano aqui né é é visita é visita ó tem caminha aí para visita tem um colchonete ali ó que aquilo ali vira um colchão aqui a gente tem um mangás é eu botei os mangás da Laila aqui tá totalmente organizado então alguma depois do teu jeito aqui a televisão da Laila tá aqui porque o quarto dela ainda tá é o que mais falta coisa embora para o quarto dos meus pais esse aqui é o banheiro deles que é maior que o meu tá aqui a cama a cama não olha ainda faltam algumas coisas falta tipo acho que tem que botar uma estante ali para poder que ela ficou muito baixo ali as coisas mas pelo menos já tá um up melhor as roupas dele já estão assim ó ó já tá tudo aí já tá totalmente organizado já tá melhor do meu agora meu carro pode chegar umas coisinhas mais tá ó tipo conta pintar e organizar que aí a gente isso fica para um próximo vídeo aqui o meu guarda-roupa acho que a gente já tinha mostrado aqui para você sim já já tinha gente eu espero que vocês tenham gostado não se inscrever no canal deixar muito solto like esse vídeo e achar o sininho da noção fica só para o mesmo aí foi o meu boleh esse foi o vídeo de organização do apartamento eu quero ter gostado tchau